Como dizias há pouco, para garantir que esta viagem, que o destino também esteja assegurado e que tudo decorra bem para que os jogadores cheguem bem a casa e bem às instalações aqui do centro de treinos do Seixal. Como disse há pouco, o Benfica empatou a duas bolas com o Portimonense e portanto todo o cuidado é pouco para que este regresso decorra pela normalidade.